Capatai Solucion, parados aí, essa é uma mina de sal que pertence a sua Alteza Gontrande. Não posso permitir que entre, aí eu posso pagar pra entrar, quarentinha é o que eu tenho, eu posso ameaçar e ficar com 60 de procurado, eu posso persuadir ele por 20 de influência ou posso sair. Vou persuadi-lo, ok, como queiram, não podemos minerar o sal por causa desses dois veios de ferro que tem aqui, né? Não entendo porque vocês queriam tanto entrar aí, ok? Entrei, estou dentro da mina, se eu apertar aqui o Alt aqui, a gente brilha tudo que tem na tela pra ser mexido, né? Um deles é o próprio Capatais aqui, que eu posso falar com ele, certo? Um saco aqui pra inspecionar, e aí eu posso roubar esse sal, e aí vai aumentar o meu nível de procurado. Quem é meu ladrãozinho aqui? É o Samuca. Opa! É o Samuca. Inspecionar, roubar, Samuca, confirma, aí ó. Tá vendo? De 35 a 60. Roubarei, certo? Aumentou 51, minha suspeita. Já estava zerada, né? Então tá tranquilo. Cancela. E aí aqui tem um minigame agora da... Da mineração, tá? Que é parecido com o da pesca. Clica com o botão direito, ninguém pode fazer isso, mas agora acabou de liberar a profissão de mineração. Vamos botar a Jana pra fazer isso aí. Mineração agora a Jana, ela é um novato de mineração, confirma. Tá? E aqui é um minigame, vai aparecer um círculo, toda vez que ele passar na área cinza, Eu aperto o botão do mouse em cima, e aí eu consigo ir pegando cada vez mais minério de ferro. Aqui, ó. Aqui. Aí aqui. 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 E mais um. Aqui. Aí, peguei tudo, ó. Mais 10 de suspeita e 8 de minério de ferro. Então, é um bom lugar pra se conseguir minério de ferro nas minas, tá? Se eu voltar aqui no dia seguinte, se eu não me engano, já voltou de novo esse ferro aqui. Vamos lá, Jana. De novo. Vamos ver se eu falho agora. Certo. Certo. Errei. Acertei. Errei. Aí dá menos XP, né? E menos minério também. Acontece. Errar acontece. Conversar com esse cara aqui. É... Vocês removeram os depósitos de ferro. Muito bem. Podemos voltar ao trabalho. Aí eu vou obter de volta as influências que eu paguei pra entrar. Olha lá, ó. 46. Então, o jogo tem várias dessas jogadinhas de você pagar alguma coisa pra obter depois na frente de volta o que você pagou. Ou algo parecido. Vamos nessa direção aqui que agora a gente vai pra quest. Pras quests, né? São várias quests. Aqui é o meu peso, ó. Eu tô com 52 de 91 total que eu posso carregar. Fazenda dos Lund ali. Vamos pegar mais madeira. Isso aqui é tudo coisa que é usado pra craft, tá? Pra craftar outras coisas. Vamos dar uma olhada no mapa aqui. Ó, eu tô chegando já no contrato, ó. Acho que é um acampamento de bandidos, né? Ó os caras aqui. Não é eles? É eles mesmo, ó. Vou ir por trás aqui, por dentro do mato, ó. Vamos tentar fazer uma emboscada, ó. Ó. Shift. Ah, não deu. Ele virou bem na hora. Não foi emboscada. Mas se eu matar ele, né? Magnanor. Oi, puro. É o líder. Bora lutar. É peia. É dois contra cinco de novo, né? É isso mesmo. Ó, eles vieram com bônus. Aí já começou agora a gracinha, né? Do jogo, ó. Eles vieram com um bônus aqui, ó. Líder. Força, destreza e constituição aumenta em 30%. Não pode ser capturado. É muito importante prestar atenção nisso aqui, tá? Porque aí você não perde tempo, certo? E aqui, ó. Agressão da liderança. Acerto crítico aumenta em 30%, certo? E o outro aqui. Esse pode ser capturado. O malandro. Tá? O Magnanor não pode. Mas o malandrão aqui, esse pode ser capturado. E ele envenena. Certo? O Magnanor vai atacar primeiro. E aí depois eu tenho cinco turnos. E aí por último é o malandro. Aí eu posso abusar aqui do seguinte, ó. Eu posso, por exemplo, obrigar eles a virem pra cima de mim. Não preciso ir pra cima deles. Eu posso fazer com que eles venham pra cima de mim. Como ele é o último a se mover, eu posso obrigar o Magnanor, por exemplo, a vir pra cima de mim. E aí eu observo qual que é a distância que ele caminha. Certo? Ele tem uma... É... Aqui, ó. Eu coloco aqui em cima aqui. Eu sei que ele consegue andar até aqui só. Certo? E ele não tem nenhum golpe à distância. Ele não tem. Então como ele é o mais perigoso daqui. Eu posso, por exemplo, puxar a galera aqui pra trás, ó. Puxar a galera aqui pra trás. Eu vejo de novo até onde ele vai, ó. Aqui ele ainda alcança o Samuka. Eu puxo o Samuka pra cá, pra cima. Em cima da lama, não tem problema. Certo? E aqui, ó. Ele não alcança nada. Aqui. Tá? Só que aí eu sou obrigado a passar dois turnos. Só que aí eu também não me arrisco. Né? Se eu passar dois turnos aqui, eu não me arrisco a deixar esse cara vir pra cima. Esse tipo de tática é interessante pra quando tem uma cacetada de inimigo e você precisa ser um pouco mais tático. Né? Aqui, atualmente... Não preciso me preocupar com isso. A Jana já tá nível 2. Vou meter a Jana aqui, ó. Já vou botar ela pra... É... Quem mais aqui? O João ok aqui. O Samuka eu vou colocar ele aqui. E o Gabriel aqui. Certo? Então eu vou ter dois turnos na frente. Então se eu pegar a Jana e andar com ela... Opa, peraí. Deixa eu iniciar aqui o combate. E andar com a Jana até aqui. Certo? Eu posso engatar no combate com ele porque eu tenho uma habilidade chamada aqui, ó. O golpe enfraquejador. Causa de 6 a 7 danos. E eu entro em combate corpo a corpo com ele. Mas primeiro eu vou dar o golpe em área aqui nos dois, ó. Passa o rei nos dois. Certo? E agora eu dou o golpe enfraquejador que é acerto único. Tome. E aí eu entrei agora em ataque com ele, ó. E ele tá diminuído aqui, ó. O dano dele tá reduzido em 50% porque a Jana causou isso nesse cidadão aqui. Certo? Então o turno da Jana já era. Eu posso até desengatar do combate, mas eu não quero. Certo? E vamos finalizar. Ah, tinha uma lança aqui embaixo. Esqueci de mostrar pra vocês que tem essa mecânica também. Mas eu acho que daqui a lança não acerta lugar nenhum, ó. Tem meios de fortuna, tá? Existem meios de fortuna no mapa que alteram as condições do combate. Que, né? Por exemplo, a lama, né? Que diminui a área de movimento. Aí tem essas lances aqui. Tem outra lança aqui em cima, ó. Tem armadilhas. Tem tela que vai ter desmoronamento de terra. Então tem vários meios de fortuna que você pode utilizar a seu favor. Certo? Então o próximo aqui que pode andar aqui agora... A Jana já passou o turno? Não. Passa o turno. E aí agora é o seguinte. A situação aqui... Eu até posso fazer isso aqui, ó. A malandragem, ó. Eu posso vir andando, por exemplo, até aqui, ó. Até aqui. Atrás desse maluco aqui. Certo? E eu posso dar uma corrida até as costas dele aqui, ó. Certo? Porque por trás eu tenho bônus. Olha lá, ó. E aí agora eu pego esse malaco aqui por trás. Que pode ser um crítico bonito agora, hein? Tome. Tomou o crítico, 11. E já ficou zoadão, né? Tá zoadão agora. E ainda posso andar, tá? Eu ainda tenho espaço pra andar aqui. Mas eu vou ficar por aqui mesmo. E aí ele vai atacar, mas ele não vai conseguir fazer nada. Porque ele tá em combate com a Jana. E ele só pode atacar ela. Tá? Então você tem que saber aproveitar esses macetes. Ah, esqueci. Putz, não vi que ele tinha ataque em área. Era pra eu ter saído de perto com o Samuka. Aqui, ó. Se eu tivesse colocado o mouse em cima eu teria visto. Porque o Samuka ainda podia andar. Agora já foi. Né? E agora eu tenho três ataques seguidos. Certo? Eu acho que ele não chega lá, né? É, ele não chega lá. Vamos andar até aqui. Dessa forma. Certo? Ele não pode atacar. Então eu vou só passar o turno. Eu tenho que andar com os três, tá? Os três vão ter que atacar. O Gabriel. Ele pode vir até aqui embaixo. E daqui ele consegue acertar o malandro, provavelmente. Seria esse aqui, ó. Passa o reio nele. Vixe, toma. Vai. Aqui nós faz contrato, pô. A Jana ficou só olhando. Seus oponentes estão desmoralizados e fugiram. Você demonstrará misericórdia para vencer a batalha pacificamente? Se eu der ok aqui, a batalha acaba. Né? Eu não preciso mais me preocupar com gasto de equipamento, nem nada assim. E beleza. Eu ganhei. Pego o loot e já era. E eu, inclusive, aumento lá a minha batalha lá em honra. Alguma coisa assim. Porque tem lá que se você terminar a batalha pacificamente, você vai ganhando XP. Mas eu quero pegar prisioneiros. Então não. Não vou permitir. Certo? Todo mundo tem estímulo. Agora aumentou o dano. Você já se moveu. O Gabriel tem que passar o turno. E aí falta agora o João. Vamos lá, João. João vem pra cá. Eu acho que daqui ele não acerta, viu? Vou usar o poder aqui, ó. Pior que acerta. Caramba, essa habilidade é muito forte, mirar. Porque ele... Pode ser que o arqueiro acerte algum aliado no meio do caminho, tá? Ele mostra as porcentagens de acerto. Aqui, no caso, é 100%. Então, tome. Tirou 11. Ô louco. E aí, só finalizar o turno. Eu acho que eu posso capturar esse cara já. Certo? Ele engatou em combate com a Janna. Ou seja, ele tá com as costas livres. Então eu vou ir pra trás dele. Certo? E vamos capturar esse cidadão. Chance de captura, 73%. Por quê? Chance aumentada, né? Ele está de costas, está em combate. Então, tome. Venha pro papai. Aí, ó. Tô doado. Certo? Lembrando, prisioneiros, dinheiro. Né? Saquear tudo, ó. Bujinganga. Uma adaga. É verdade. Deixa eu saquear tudo aqui. Consertar tudo. Ok. O Samuka... O pod nível. Vamos ver o que o Samuka pode ser aqui. Agora. Liberou aqui uma skill bem interessante, tá? Vou mostrar pra vocês. A especialização. Sempre que uma unidade terminar o turno próximo a um oponente e não estiver em combate, você ganha um. Essa aqui é até interessante, tá? Sempre que essa unidade matar o inimigo, você ganha um. Então, essa aqui é meio chatinha. É meio chatinha porque você tem que matar alguém, é complicado. E essa aqui é legal. Apoio valoroso. Sempre que essa unidade terminar o turno próximo a um aliado e não estiver em combate, ela ganha um de valor. Essa habilidade aqui é bem interessante. Vamos colocar ela. Certo? E o plano de carreira, eu não preciso fazer porque ele já vai ganhar dois pontos aqui no acerto crítico. Eu não tenho como aumentar mais aqui, tá vendo? Não dá pra aumentar. Eu posso aumentar essas duas aqui. Tá? Essa aqui também, se eu quiser, ou então destreza, cancela, botão direito. Ou então eu posso colocar aqui, por exemplo, em destreza, que é bom pro arqueiro, por exemplo, ou até mesmo pro ladino. Tá vendo? Se eu colocar destreza aqui, o apunhalar aumenta de 7 a 9, vai de 8 a 10 o dano. Aí eu posso colocar, pagar mais 40 e aí ele vai de 7 a 9 pra 11, tá vendo? Então você pode pôr dois pontos, é só você pagar. Né? Então, quanto é aqui, a build ela meio que te leva pra isso aqui. Tá? A build ela meio que te leva pra isso aqui. Mas nada impede que você coloque, por exemplo, dois pontos aqui, ó. E aí eu vou gastar 40 aqui de honra. Eu tenho 60 de honra, não, né? De influência, né? E aí a força, vai aumentar minha força aqui em 2. Só que eu não tenho nada que comba com a força aqui, ó. Tá vendo? Não tá mostrando aqui, eu tenho alguma coisa aqui. Destreza, ó. Eu tenho a minha habilidade de apunhalar comba com destreza. E aqui, constituição. Ó, aumenta a vida, mais 4. Né? Se eu der dois pontos de constituição, comba com a vida. E, se eu não me engano, comba também com a carga, né? É, capacidade de carga também comba. E aí, força de vontade, ó. Se eu colocar mais um ponto aqui, ó. O acerto crítico aumenta em 1%, certo? Se eu colocar dois pontos. Então, não muda nada, porque vai aumentar 1%, ó. Não muda nada. Aqui, se eu colocar aqui, o acerto crítico e o dano crítico aumenta em 2%, né? Pro Samu, que é bem interessante isso aqui. E aqui é movimento, né? Se eu colocar mais um aqui, aumenta 2 de movimento. Então, quanto mais movimento, melhor ele se move pelo mapa. Certo? Então, cancela. E eu vou colocar aqui, ó. O acerto crítico mesmo. Ok. Tá, e depois tem que pôr destreza também. Então, ele aumentou aqui pra apoio valoroso. E agora, o acerto crítico dele é 12%. E o dano crítico dele tá aumentado em 40%. Tá ficando brabo. Samuca tá ficando brabo. É, beleza. Continuar. Certo? Vamos lá. Eu tenho aqui duzentão pra receber, ó. O jogo já tá me mostrando ali, ó. Eu tenho aqui, ó. É, total de moedas atual. O soldo atual. E o que eu tenho pra pagar hoje não é nada, né? Então, eu tenho mais um descanso ainda antes de pagar a galera. Então, tá tranquilo. E contratos cumpridos, eu tenho duzentão pra receber. Só que antes disso, deixa eu entrar no meu acampamento aqui. Que eu tenho os equipamentos parados aqui, ó. Inclusive, eu acabei de pegar uma adaga que me dá uma outra habilidade. Que é o redemoinho maldoso. Que é aquele do ladrão. Que eu acabei... Ó o prisioneiro aqui, ó. Tá? Se você clicar com o botão direito no prisioneiro. Você vai ver que... Cadê? Onde é que mora? Aqui, ó. Habilidade de fuga, 80%. Ó. Probabilidade de escapar durante o próximo descanso. Nenhuma. Certo? Nenhuma. Quanto mais tempo você demora pra colocar um prisioneiro na prisão. Ele tá com ferimentos aqui, ó. Tá vendo? Ele vai se curando. E aí vai aumentando a chance dele de escapar. Tá? Tem depois os objetos que você coloca aqui no acampamento. Que diminui pra zero a chance dele de escapar. Mas não é o caso. Certo? Então... É... Que eu queria entrar aqui. Que eu quero... Cadê o chumo? Não, não é o chumo. É o samuca. Botão direito aqui no samuca, ó. Ele tem uma faquinha aqui. Que é melhor do que a que eu tô. Eu vou perder a habilidade de apunhalar. Mas eu vou ganhar a habilidade de redebuinho maldoso. Que pode ser interessante. Né? Agora eu tenho uma habilidade que causa sete de dano a todas as unidades na área e envenena. Essa faquinha aqui, ela vai diminuir a minha destreza. Né? E vai me dar a habilidade de apunhalar. Que dá de sete a nove. Então ela é um pouco mais forte. E aí se eu atacar por trás ainda aumenta o meu... A chance de acerto crítico em 30%. Mas eu vou ficar com a faquinha aqui do... Do... Do Radamuinho. Certo? É mais forte aqui pra mim no momento atual. Era só isso que eu queria mudar aqui por enquanto. Eu não tenho outra coisa pra mexer. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho essa daqui. Essa é difícil. E essa aqui é fácil também, ó. Libertar o velho farol. Ela fica... Deixa eu virar aqui a bússola aqui pro norte. Aqui eu... Ah, tá. Tá vendo? Fica pra cá, ó. Vamos lá. Vamos naquela direção. Ó, tem um acampamento aqui, ó. Vamos inspecionar. De repente tem coisa boa. A fadiga vai consumindo, tá? Não pode brincar com a fadiga, não. É carne de viado. O que mais? Mais nada. Vamos nessa direção aqui agora. Cogumelos. Comida, né? Andar por aí. Ó, mais madeira. Tem também depois que eu vou mostrar pra vocês, tá? A mecânica dos refugiados. Ixi, era bem pra lá, hein? Era bem pra lá. Aqui ainda não vale a pena eu ir, tá? Não vale a pena eu ir aqui ainda não. Eu vou explicar pra vocês. É... Tem uma caveirinha ali, ó. Em cima daquilo ali. Certo? O que que isso significa? Significa que tem... É... Essa batalha aqui... Ela vai gerar reforços pros inimigos. Então, se eu entrar nessa batalha aqui com essa caveirinha aqui, esses caras aqui vão vir pra ajudar. Tá vendo que eles estão aqui, ó? Então, o ideal é que eu vá primeiro, resolva esses caras aqui. E se tivesse duas caveirinhas, teria dois desses caras aqui na região. Se tivesse três, teria três desses caras aqui rodando na região. Tá? Então, tem que tomar cuidado com essas batalhas com caveirinha. A não ser que você se garante que esteja muito forte, né? Mas tem que tomar muito cuidado mesmo. Vamos lá. Vamos dar uma voltinha por aqui. Eu criei naquela outra missão ali, ó. Só que ela tá um pouco longe. Acho que não vai dar pra chegar lá hoje ainda. Vim pra cá, ó. Pegar essa frutinha. Certo? Eu vou ter que descansar. Não vai ter jeito, né? Pegar essa madeira aqui. É, não vai ter jeito. Eu vou ter que descansar. Já tô já só o pó. Olha lá os outros bandidos ali, ó. Pode ser que eles venham correndo pra cima de mim, tá? Ó, mais uma conquista. Liberei ali pro progresso. É aqui, ó. Vai dar certinho, ó. Pra fazer a batalha. Ah, deixa eu pegar você aqui. Vem cá, maldito. Aí. É, Matias Lund. Lucila, vou matar todos eles. Atacar. Nível 1. Campeão. Matias Lund é um indivíduo perigoso procurado por uma série de assassinatos. Lutar. Recompensa. 285. Vamos ver se a gente vai dar um game over. Vamos lutar. Os inimigos de elite são inimigos únicos que podem agir mais de uma vez por rodada. Preste atenção na ordem de turnos para preparar a estratégia adequada. Continuar. Certo? Ou seja, é só eu contra esse cidadão aqui. Ele tem 54 de armadura. Certo? Não é fraco. Ele tem um campo de... Esse é o campo de movimento dele. Eu entrei com pouco valor. Eu entrei com 1 de valor. Só poderia ter descansado antes. Mas eu quero que a coisa aconteça do modo mais orgânico possível. Certo? E aqui ele vai mostrar as habilidades que ele vai usar. Está vendo aqui? Ele tem essa habilidade que causa 43 de dano em todas as unidades na área e empurra 6 metros para trás no começo do próximo turno. Então ele vai carregar. Essa aqui inflige o julgamento ao oponente mais próximo. Essa unidade é o alvo. Certo? Aqui ele só vai marcar. Aqui ele vai dar o golpe. E aqui por último, essa unidade não pode ser alvo de combate ou empurrada. Ele é incontrolável. E aqui ele tem elite. Pode usar várias habilidades na mesma rodada. O dano causado com o decorrer do tempo é reduzido drasticamente e só aciona no fim da rodada. Não pode ser capturado. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue brincar com esse cara aqui. Todo mundo dormindo. Está vendo aqui? Força e destreza reduz em 30%. Então a gente está com debuff por enfrentar esse cara aqui. O ideal seria eu fugir. O ideal seria eu fugir. Porque esse cara aqui não está de brincadeira no pagode. Ele está com 32 de força. Ele não é fraco. Certo? E ele tem os equipamentos aqui brabíssimos. Vamos ver o que a gente consegue aprontar. Eu quero mostrar isso para vocês. Que fique claro. Quem é que eu poderia engatar na batalha? A Jana seria a nossa melhor opção. Porque a Jana já tem uma habilidade ali que dá fraqueza. Mas eu não sei se vai pegar a fraqueza nele. Então eu vou arrastar a Jana para cá. Cadê o nosso arqueiro? É o João, não é? O João está aqui. Vamos botar o João lá para trás. Certo? E botar o Shum aqui. Dessa forma o Samuka fica... Vou botar o Samuka aqui. Vamos pegar a Jana. E vamos iniciar esse combate. Frente a frente aqui com o cara aqui. Certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer. Vou dar a fraqueza nele. Certo? Dois de dano. Mas ele tomou a fraqueza. Olha lá. Pegou. O dano dele é reduzido de 50%. Certo? E agora eu dou uma paulada para tirar mais a armadura dele. Quatro agora. Já melhorou. E aí... Agora eu passo o turno. Me deu o julgamento. Né? Com o julgamento agora que a Jana está... Ela é o alvo. Certo? Então isso quer dizer que ele está preparando aí uma habilidade. É... Eu acho que eu deveria ter... Bom, acho que agora já foi, né? Deveria ter engatado na batalha. Vamos lá. Gabriel. Eu vou envenenar ele. Samuka. Se eu terminar o turno do lado de um companheiro... Olha lá. Sempre que essa unidade terminar o turno... Próximo a um aliado e não estiver em combate... Ganha um. Então eu posso, por exemplo... Vir aqui atrás dele. Vir para cá, na verdade. Né? Não preciso nem ir para trás dele. E dar o giro aqui, ó. Dá o giro. Certo? E depois eu posso finalizar o turno... Andando e ficando parado aqui do lado do chumbo. Isso vai me dar um ponto de valor. Que pode ir para o próximo personagem. Olha lá. Pontinho de valor subiu. Mirou. Na Jana. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora... Agora... Depois desse ataque está mirado. Né? Aqui, ó. A Jana já está no alvo aqui, ó. Então ela vai tomar essa chapuletada. Certo? Ele está com fraqueza. Vai diminuir o dano. Mas eu acho que a Jana não passa dessa, não. Então o próximo aqui da brincadeira agora... É o chumbo e o Gabriel. Eles não têm nenhuma habilidade. Mas aqui, ó. O... O... Provocar. Eu não sei se vai funcionar. Mas a gente pode testar, ó. Vamos lá. Vou vir para cá. Certo? E vou dar uma provocada nele. Vamos ver. Infrigiu fraqueza de novo. Mas ele já estava com fraqueza. Né? Então não adiantou muita coisa. Porque acho que ele é imune. E vamos dar uma paulada nele aqui pelas costas. Toma. Não sei se ele parou de mirar. Eu acredito que sim. Talvez não. Posso estar errado. Passei o turno. Não. Empurrou a Jana lá para trás. Deu um crítico nela. Mas ela não morreu. Tá? Ela não morreu. Ela está viva ainda. Vou andar aqui com o Gabes. Vem para cá. Dar uma paulada nele. Três. Nada, né? Três não é nada. Passa o turno. E ele já se prepara ali. Mirando nos dois. Agora. Se ele soltar esse ataque aqui. É provável que ele mate os dois. Porque somando aqui a vida dos dois. Já não tem muito o que fazer não. Então. O que é melhor fazer? Marcelo. Melhor é fugir. Certo? Retirada da batalha. É a melhor opção que você faz. Tá? Nesse tipo de situação. Ou você dá o game over. Né? E dá reload no jogo. Vocês sabem que eu não gosto de reload. Né? Eu jogo pelo RPG. Aconteceu. Aconteceu. Então aqui eu fugi da batalha. Eu sou obrigado a gastar um monte de coisa. Consertar aqui para consertar. Sou obrigado. Cadê o meu prisioneiro? Cadê o meu prisioneiro? Cadê o meu prisioneiro?